Ei, 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 dá, dá, dá licença, dá licença, a putaria chegou na área Esse é o novo aquecimento e as cachorras se amarram Esse é o novo aquecimento e as cachorras se amarram Vai, diabola, trava e faz de um jeito que nenhuma outra faz Ela senta, 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 contrai Ela que contrai, ela senta, contrai Então vai, 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 rebola, trava E faz de jeito que nenhuma outra Ela senta, contrai, ela que contrai Ela senta, contrai, então vai, 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 vai Caralho, cara, afiliado, agora ficou afiado Versão Brasileira, Herbert Richard, São Paulo E aí, DJ Tia Esse é o novo aquecimento e as cachorras se amarram Esse é o novo aquecimento e as cachorras se amarram Teu, 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 De um jeito que nenhuma outra faz Ela sente, 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 contrai Ela que contrai, ela sente contrai Então vai, 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 rebola, trava E faz de um jeito que nenhuma outra faz Ela sente contrai, ela que contrai Ela sente contrai, então vai, 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 vai Paralelo! Obrigado.